e fala família tudo bem com vocês Giovanni Rodrigues família vou falar um pouquinho aqui em relação a climatizador Giovanni quero comprar um climatizador estou na dúvida se vale a pena tá entre um climatizador e um ar-condicionado portátil a gente vai comparar e algumas coisas aí não vou falar para você da experiência que eu tenho vou mostrar pontos negativos em um climatizador e outra coisa se a gente colocar uma escala de 10 a gente tem aí pelo menos sete pontos negativos e três pontos positivos vou mostrar quais são antes de você comprar você quer muito importante esse aqui como você observa aí eu na imagem é um CLI 70 tá é o cli 70 pro 2 comprei esse climatizador porque atualmente estou em Curitiba eu tenho outro inclusive tem um vídeo que eu mostrei lá em Manaus né local quente aí é bom você tem um climatizador e comprei em Curitiba para o verão agora né a gente tá no verão aqui vocês observam aí ó solzão aí torando aí ó ó entendeu então verão tá verão perfeito agora vou falar dos pontos aqui primeiro vou falar dos pontos negativos depois eu falo do positivo positivo o primeiro ponto que eu falar aqui sobre isso aqui ó ele só serve para uma pessoa tá por incrível que pareça apesar de grande se você compara ele por exemplo eu tenho uma caixa aqui aqui do lado de 370 litros olha aí ó essa caixa relativamente grande tá então você observa o tamanho que ele é ele tem mais de um metro e dez de altura o primeiro ponto negativo o vento que sai daqui vai fazer o que ele vai fazer aí ele vai tirar o calor do ar a ideia do climatizador do climatizador é essa tirar o calor do ar perfeito só que isso aqui apesar de grande ele só serve para uma pessoa tá o vento vai diretamente em cima de uma única pessoa esse é um ponto importante a gente mostrar ágil mas ele tem a oscilação realmente ele tem oscilação ali ó ó ó ó essa parte essas aletas aqui ó elas oscilam ok mas você observa que elas oscilam sendo limitado aqui pela por essa lateral então não passa disso aqui ok o vento ele pode um pouquinho mais mas eu fiz o teste falo para vocês de fato só dá só serve para uma pessoa você imagina esse aqui eu paguei quase dois mil reais ele foi custou mil oitocentos e pouquinho esse é o pro 2 eu esperava muito mais pelo tamanho dele tá acreditava assim que seria muito melhor então ele só levanta para cima de uma pessoa não tem por onde correr é isso mesmo perfeito agora se você quer uma isso aqui é interessante pensar no seguinte ó se este modelo outro modelo aí que eles forem desenvolver eles colocarem ventilador aqui ó tá ventilador aqui dentro para girar com isso aqui ó ó oscilar junto com isso aqui ó aqui lógico engenheiro qualquer engenheiro consegue fazer isso aqui vai ter uma 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 abertura né isso aqui vai se movimentar ó ó isso aqui ó essa parte aqui vai se movimentar toda com ventilador e tudo aí ficaria legal esse é um ponto do jeito que tá aqui só serve para uma pessoa outro ponto também que é bem interessante a gente observar aqui ó qual é a diferença dele para o fazer um ventilador ó aqui por exemplo ele tem três velocidades é um ventilador aqui eu tenho o climatizador outro ponto negativo o ambiente precisa ser aberto o climatizador precisa ser aberto tá não pode ser uma abertura pequena se você tem aí um quarto imagina estar um quarto tá muito quente você vai ligar o climatizador você não tem uma abertura de ar boa ele vai fazer o seguinte ele vai molhar todo o chão ó ó que aqui não tem o climatizador ele não tem aqui um nível tá porque na verdade quem faz isso é o ventilador é a velocidade colocando o máximo aqui ele vai fazer o seguinte olha aqui ó que ele vai fazer ó ele vai evaporar tá vendo ó você coloca no máximo vai fazer isso aí ele vai evaporar ele é um ele é um climatizador evaporativo ou seja ele vai jogar água no ar né é isso aí então quando a gente liga no quarto e deixa a porta entre aberta daqui a pouco você deixar duas horas ligado acontece o chão tá todo molhado você corre até o risco de cair são um dos pontos negativos que eu falar dele outro ponto também aqui ele suporta 70 litros d'água aqui ó se você sai você esquece isso aqui ó é com água é muito normal você vai sair sair um fim de semana ou de repente você passa uma semana fora se esquece com água nessa questão ainda a gente está passando uma situação complicada né com os mosquitos né então imagina aqui não tem uma tela ao mosquito entra aqui ó ele vai direto para a água e vai acontecer a água parada você vai ter um criadouro dentro de casa e agora como é que faz pois é esse é um ponto é uma crítica grande até né uma crítica aí para as empresas né aqui no caso a 20 sol então teria que ter uma tela aqui ó o ideal seria ter uma tela aqui ó mosquito não conseguisse entrar já a gente já tá no terceiro ponto negativo vamos para mais um ponto que é importante se você não cuidar aqui da colmeia que vai acontecer suja demais em local aberto esse é um ponto negativo também já que o climatizador só pode ser usado no local aberto isso aqui suja muito suja demais a a esse aqui tá limpo tá porque é novo mas o outro que eu tenho isso aqui tá todo sujo a gente vai lá faz a limpeza com manda o fabricante então isso aqui resumindo é papel é papelão aqui ó então suja muito e o que acontece giovani muita vai muita poeira muita sujeira para cima de você a mas eu lavo mas não solta tá tem sujeira aqui do climatizador que não soltar muitos vão dizer mas o meu limpinho sim lava ele com água corrente não pode usar um lava jato de pressão se danifica a estrutura da colmeia e aí acaba acontecendo isso aí então se você por exemplo não usa ele corretamente terminou de usar a primeira coisa você desliga o climatizador deixa o ventilador sozinho ligado para que isso possa secar para não ficar acúmulo de água aqui e aí tem mais um detalhe de água mal cheiro né se você não sabe usar ele tem um mau cheiro depois de um tempo e os pontos positivos bom eu vejo que os pontos o ponto positivo falar aqui a falar apenas em um seria você ter por exemplo um dia bem quente você tem um ventinho assim um pouquinho mais fresco não é gelado o que mais fresco esse é um ponto o segundo ponto se você tá no local muito muito seco né você consegue dar uma uma umidificada como se fosse um umidificador tá um modo errado mas ele melhora o ar qualidade do ar quando o ar tá muito seco ponto positivo tem mais um ponto não vou mencionar agora e o ar condicionado consumo jovani ele consome o consumo dele é baixo esse aqui é 220 ele consome aproximadamente um ampere a de corrente em 200 em 127 2 ampere aproximadamente esse mesmo modelo aqui que é o cli 70 beleza consumo é mais ou menos aí agora o que que eu acho se você quer de fato refrigerar um quarto no meu ponto de vista é mais compensável você comprar um ar condicionado portátil mas você tiver um quarto pequeno é um quarto aí de 12 12 metros quadrados por exemplo até 16 você comprar um ar condicionado pequeno que tem consumo médio um portátil dia aproximadamente em 220 3 4 amperes ou seja o dobro desse aqui se fosse um 127 porém de fato ele refrigera o ambiente total ele refrigera o ambiente todo eu falei para você isso aqui só vai em um local ele só venta em um local em uma pessoa só isso aqui tá somente uma pessoa então como eu falei para vocês eu esperava muito mais desse climatizador até pelo tamanho dele então esses são os pontos que eu queria mencionar vocês sobre climatizador se vale ou não a pena no meu caso que eu tô fazendo eu vou vender esse daqui tá vender pela metade do preço tá zerado zerado o que eu tinha em Manaus tudo bem que era pequenininho então a gente não podia esperar muito dele esse aqui eu vou vender e vou comprar um ar condicionado portátil tá bom então deixa comentário de vocês quem tem quem gosta a ideia minha seria o seguinte usar um local aberto mas se ele girasse aqui ó toda essa peça aí ficaria legal mas não gira só fica uma pessoa recebendo esse vento ok é isso aí família deixa teu comentário me fala de onde você está falando com a gente que eu vou deixar um coraçãozinho tá bom um abraço Deus abençoe e vamos avante